Me escolhe que me apoia, nessa tua saia Pra fugir do mundo, tô perdendo também Me engrenhar, me engrenhar Olá, meu amor, meu amor, meu Deus de dança, o Sáquio da Gabi A gente vai fazer uma aula de samba, vagada no vídeo do Cartu e da Vivi O que a gente vai começar? O passo que a gente vai começar agora A gente ainda não viu durante esses efeitos mais claros no canal Que é um puladinho Só um puladinho Um saída normal Como é que a gente faz isso? Passo a passo Tá na base, a gente podia sair da base A gente vai sair com o dâmito aqui Trouxe a dama pra fazer um gancho Às vezes pode ser um gancho redondo A gente vai fazer na última aula Tá nas aulas passadas Tá abraçado na dama Perna direita vai pra trás E a perna esquerda da dama pra frente Fora isso, o tórax da gente é junto E a gente desloca com ele indo pra frente E pra trás A gente faz essa movimentação Como se fosse um pulso Só com três tempos Fez os três tempos de um lado A gente repete o outro Dois, três E repete de três em três tempos Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Pra sair Faz base Ou gancho no caso E acabou Tu direto fez a base Traz a dama Entrando pro ladinho E faz essa marcação De três tempos O tempo todo E acabou Por quê? Mais um movimento de samba Continuando o passo da passada A passada a gente fez com o latim E agora A gente vai entrar Com o ladinho Cruzado Pra sair Sai no samba Faz o gancho E acaba Então de novo Pensa base Fez o gancho Fez o ladinho Que a gente já aprendeu Quando a esquerda A gente vai trazer a dama Ainda no ladinho Mas vai deixar o ladinho De lado Fazendo o mesmo Três tempos E o mesmo pulso Aqui E continua Deixando a dama A direita Do cavaleiro Enquanto o cavaleiro Faz a marcação Do lado Do outro lado Um, dois, três Isso vai fazer Porque a dama Cruze A todo momento Agora Na frente do cavaleiro Então continua A condução Levando ela De forma A cruzar Na frente Do cavaleiro Pra sair Na hora Que ela não voltar A gente só Entra na frente Dela E acabou De novo Direto Fez base Fez o ladinho Fez a saída Entrou na frente E acabou Ok Ok Mais um movimento De samba Ainda com base Dos passos Da anterior Então a gente Fez a base Entrou no puladinho Entrou no puladinho Cruzado E agora No puladinho Cruzado O cavaleiro Vai Levar a danca E voltar Como que faz isso? E a gente vai sair Na base Como que a gente faz isso? Passo a passo Traz a danca Puladinho Puladinho Cruzado Até aqui Na minha costura Aqui Eu vou começar A levar a danca Mais pra minha direita Um Dois Três E agora Traga a danca De volta Só que eu não saio De lugar De lugar Igual Um Dois Três E volto pra lá Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Pra sair daqui Só entro com a dama Espero ela sair E volto Eu aqui me esperei Então de novo Fez a base Entrou no puladinho Entrou no puladinho Cruzado Levou a dama Pra longe Voltou com ela Pulsando Pro outro lado Depois Deixa Entra com a dama Faz a base E Acabou Ok Ok Mais um movimento Mesmo que o movimento Dá lá passada Então fez base Puladinho Puladinho Cruzado Fez esse puladinho Levando a dama E aqui Na hora de sair Na hora de trazer a dama A gente traz a dama Só que agora a gente traz Levando ela Pra frente E fazendo a balança Como que faz isso Passo Puladinho Puladinho Cruzado Leva De jeito certo O que eu fiz agora Fazer de qualquer jeito Aqui Chegou aqui Aqui a gente Não se preocupa tanto A gente não falou na aula passada A gente fala agora Qual perna A gente vai bater Na tarde do cavalheiro Fazer um pulo Não é essa parte importante A parte importante É o pulsar É os três tempos Quando a gente chegar aqui A dama Tá perto do cavalheiro A gente vai pedir Uma balança Não recorre E tudo se consegue Por isso que não é tão importante A perna Então de novo Direto Passo Saiu de lado Fez Cruzado Aí meu voadão Dois, três Vai lá Um, dois, três Dois, três Um, dois, três Um, dois, três Fez Passagem E acabou Ok? Um, dois, três Um, dois, três E aí Um, dois, três